Gente, começar mais um vlog pra vocês, esse é o vlog indo pra São Paulo, de São Paulo pro Jabaquara, se tiver direto a gente vai direto pra Peruíbe e chegando lá, então vocês vão acompanhar a viagem com a gente, acabei de encerrar o vlog do nosso sábado, Leandro tá aqui ó. Oi, bom dia, tamo indo pessoal, Deus abençoe a nossa caminhada, amém, Deus abençoe a nossa viagem, o ônibus sai 4h40, tamo aguardando aqui na rodoviária, com a mala aqui ó, tudo prontinho, partiu pra nossas férias, né. É, meu pai lubrificou a alcinha da mala aqui, gente, que não tava subindo, né, e aqui nessa sacolinha eu tô levando pãozinho puma com patê, se bater fome no ônibus ou pra não tomar café da manhã rodoviária, que é muito caro, né. Aí eu tô levando aqui, vou falar, comunicar com vocês direto do forninho, tô indo bem light, gente, porque a caminhada é grande, né. Aí vocês vão acompanhar aí toda a nossa ida pras nossas férias, tá bom? Férias de 4 dias? Sim, 4 dias, né. 4 dias, aí vocês vão acompanhar com a gente. Vocês já acompanharam as comprinhas pra viagem, vou deixar todos esses vídeos linkadinhos aqui no bolso de informação. As comprinhas pra viagem, vocês acompanharam Arrumando a Mala, o vlog do dia anterior à viagem, e agora vem acompanhar com a gente. E os próximos vídeos serão os próximos dias lá em Peruíba. Espero que vocês gostem e vamos lá. Gente, como não passa de mágica, a gente já chegou aqui em São Paulo, e agora eu tô indo pra rodoviária do Tietê, tá. O que for dando pra gravar eu mostro pra vocês. Gente, tá todo sem foco, mas tô no Tietê e partiu pra Peruíba. Vamos pegar o metrô, é perigoso, por isso que eu não vou deixar o celular ligado, só vim atualizar vocês, tá. Gente, agora vamos pegar o Breda pro litoral, tá. Vocês vão acompanhando a nossa saída aí, quase que perdemos o ônibus. É uma plataforma, mas a gente tá daqui do Jabaquara. Esse saiu daqui do Jabaquara mesmo, ó. Plataforma 2, 8 e 40. Dia 28, domingo, a gente tá indo pra lá. Só aguardar agora aqui, ó. Esse é o Breda que a gente vai. Sous-titrage Société Radio-Canada Olha que delícia o mar, ai meu Deus do céu! A colônia é bem de frente para o mar, olha a serra, a colônia é essa do FEAC, o Leandro foi ver se entra lá pela frente ou não e chegamos lá, lá vem ele, nossa meu nem acredito o mar, gente do céu, estou muito feliz, deu tudo certo graças a Deus, olha gente que delicinha, é bem de frente com a praia, aqui a colônia que a gente vai ficar, é bem de frente, ai que amor gente, uma delícia Vamos entrar agora Encosta Vamos ver que a gente só pode fazer chequinha as duas, gente, agora são 11h13, mas acho que a gente pode ficar aqui na recepção, vou parar de vlogar, depois eu venho, tá? Gente, gente, estamos aqui aguardando mesmo, agora são 11h27, a gente só pode fazer chequinha as duas, não pode entrar, é bem de frente para a praia aqui, vocês estão vendo a praia lá no fundo, mas eu vou virar a câmera para mostrar para vocês, o Le está aqui, eu trouxe pãozinho com patê de cenoura para a gente comer na viagem, ele está comendo aqui agora também Bom dia, com muita alegria, salve E esse, bom, eu vou mostrar a praia para vocês, aí eu volto para encerrar o vlog, que aí vou iniciar outros vlogs que vocês vão acompanhando aí no decorrer do canal, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho da praia daqui de dentro, mas vocês vão ver mais sobre a praia nos outros vlogs, tá? Fiquem tranquilos, o que você quer falar? Vamos só mandar um salve aí para a galera, ajudar uma boa tarde, um ótimo domingo, uma boa semana a todos, é nóis Então vamos lá, vou mostrar para vocês um pouco aqui Olha lá, olha lá gente, como que é gostoso, bem de frente mesmo Aqui tem a recepção, deixa eu tirar o zoom Tem recepção, os quartos, né, lá para cima Gente, já troquei de roupa para iniciar outro vlog, eu vou encerrar isso por aqui, um beijo Fiquem com Deus e aguardem os próximos vídeos aí, tchau Tchau Tchau